E essa correria louca de call center nunca vai mudar. A diferença é a gente conseguir estruturar pra ter um dia mais leve, né? Mas o dinamismo, a gente já sabe que isso faz parte do nosso DNA em call center e não vai mudar mesmo, né? Verdade. Mas me conte, como é que foi aí esse primeiro mês, esse período aí, né? Efetivamente atuando juntas, queria ouvir como é que você tá, se já tá aí meio que se encontrando. Conta aí um pouquinho. Ah, Nice, eu tô muito bem, eu tô muito realizada, na verdade, né? Porque eu venho fazendo o trabalho que eu sempre fiz, na verdade, mas que pra você não conseguir mostrar lá no passado. Então, o ano que a gente ficou longe, eu já tinha identificado que eu precisava mudar algumas coisas, né? Referente pro meu profissional. E aqui, parece que tudo se encaixou, sabe? Eu consegui me destacar em pouco tempo. E aí você vê, nessa dois anos, tantas pessoas sendo reconhecidas e seu momento nunca chega e tal. E aí você tem feedback super positivos. Mas tá, e aí, né? Tá, e aí? A promoção eu sei que vem consequência de estrutura de abertura de processo. Não depende só das nossas gestões. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata. E aí eu sabia que a gente ia ter a oportunidade de conversar. Eu falei pra você na minha entrevista que você iria conhecer realmente uma nova TL. Porque eu evoluí muito profissionalmente. E eu tô muito realizada, né? Mas de verdade. Realizada porque eu tô na minha pegada de trabalho. Aqui é. E o que eu mais gosto é o clima organizacional. Então a gente tem, sabe? Essa coisa de conversar nas hurdles, de brincar. Os clientes também, eles cobram. Mas é uma cobrança no nível normal. É leve, né? É, dessa coisa, sabe? Tóxica, que deixa a gente muito desmotivado. Então eu tô numa pegada muito, sabe? Trabalhando bastante pra colocar tudo em ordem. E, não sei, eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida profissional, de verdade. Que sensacional, muito bom. Você, da mesma forma que eu não tive a oportunidade de conhecer a ***, você também não teve a oportunidade de conhecer a Nice, né? E agora, um pouco mais próxima, entendendo como é a minha forma de atuação. Me diz aí o que você tá achando, o que tá legal, o que pode melhorar. Fica à vontade. Eu quero te ouvir também em relação a isso, que é importante pra mim. É, eu tava até pensando, né? E assim, Nice, você tem uma linha e sem demagogia nenhuma. Fazia muito tempo que eu não encontrava uma gestora, né? Uma líder minha direta, pra eu me espelhar. Pra eu falar assim, nossa, eu quero ser. E aqui, eu tive excelentes profissionais, mas você hoje é a minha inspiração, assim, de profissionalismo. Que lindo. Porque você gosta de organizar as coisas, você sabe que tem muita coisa pra gente ajustar, mas você não coloca tudo, porque a gente não vai conseguir. Então, primeiro, a gente tá indo em focos, em focos. E aí, a qualidade já tá evoluindo, a BS já tá melhorando. E aí, a gente vai ainda aos pouquinhos. Porque se jogar tudo, a gente vai espanar. É isso. A gente vai deixar cair pratos. Não vai fazer bem nenhuma coisa, nem outra. Nem outra. E assim, a organização que você tem, você está trazendo pra cá, é muito bacana. E você não deixa de lado nós, seres humanos, os advisors, porque nós somos pessoas. Sim. Sabe? A gente pode ficar aqui, igual a gente fala. A gente quer sair do nosso horário. Muitas vezes a gente não consegue. Nossa, um baita de um alívio. Então, assim, eu tô curtindo muito, de verdade. Eu falo que a gente fica cansada. Mas é diferente. É diferente. Porque a gente querendo, não tem um retorno. E falando de mim mesmo, particularmente o meu retorno aqui, ele está sendo muito rápido. Às vezes até assusta. Eu aprendi também a reconhecer. Não, eu sou merecedora. E aí eu fiquei à frente mesmo, sem conhecer. Mas eu acho que eu fiz um trabalho super bacana com o pessoal que... Não é porque me deu essa posição que eu falo, ah, eu mando tudo. Não. Ao contrário, eu preciso trazer a galera pra mim. Sim. Então eu comecei a pensar, e se fosse eu realmente como team sênior, sabe? Como a minha postura, como seria? Então, meu, não tem nem palavras, de verdade. Eu tô muito, muito realizada mesmo profissionalmente. Eu acho que o meu momento aqui de promoção, na hora certa, vai chegar. Não estou pensando nisso agora. Eu consigo ver a minha... Fazer a minha autoavaliação, né? E você subir um degrauzinho dos feedbacks que você recebeu. Que foram construtivos, todos. E a sua parceria, eu lembrei uma frase que você me disse. Eu vou te mandar várias demandas, mas é pro meu crescimento. E aí eu respirava. Não, Erika, é isso. E aí as coisas começaram a fluir, fluir. E aí quando eu vi, eu acho que deu super certo. E é isso. E daqui uns três meses a gente vai estar voando mais ainda. Tenho certeza. Eu também tenho. Eu também tenho. E você tocou em alguns pontos bem importantes. Quando eu falei, preciso de um ponto focal de manhã e um à tarde. Não dá pra deixar só um TL. Porque eu não vou ter esse alcance em todos os turnos. Quem você pensa à tarde? E eu já sabia que a tarde, ela tinha pessoas muito novinhas. E que de fato não iam dar o suporte que ela tinha de expectativa na ausência dela. E eu sabia que ela ia falar o teu nome. Porque quando eu falei, fiz a entrevista. Meu, por acaso. De uma TL que eu já trabalhei. Você vai super curtir o perfil. Uma pessoa mais madura. Então meio que deja o peso pra ela. Você já veio com a expectativa super alta. Por conta do feedback que eu passei. Passei porque de fato eu acredito. E aí, eu precisava te marcar naquela intensidade. Pra dar moral pros outros télis perceberem que assim. Meu, nossa, a NICE já tá marcando. Tem alguma coisa aí de diferente, etc. Então foi um processo realmente necessário. E eu sou super defensora quando eu falo assim. Gente, vocês estão no treinamento? Meu, desliga teens. Foca. Mas naquele momento era necessário, né? E aí a gente chegou num momento. Meu, extremamente desafiador. Com dois TLs novos. Dois de férias. Dois SMEs recém-promovidos. E aí, a gente precisou realmente fazer acontecer do jeito que deu. Então assim. Mas de maneira geral. Você saiu brilhantemente pra um primeiro mês. Sem conhecer os processos. Sem dominar nada da operação. Isso eu acho que também te ajudou a dar uma acelerada na curva de aprendizagem da operação específica. Então, na minha avaliação foi um primeiro mês assim, brilhante. Você realmente, dentro das condições que você tinha. Conseguiu fazer de maneira muito bem feita. E deu pra sentir assim, o capricho. A tua sede. A tua vontade de trazer as responsabilidades pra você. Isso foi muito notório. E daqui, deixa que eu faça o PCO e não sei o que. E claro que eu já tava nos bastidores ali costurando com o pessoal de Maes. Pra não sobrecarregar vocês. Porque é aquela história, né? A gente tem que tirar aprendizados. Eu implementei o PCO também lá na operação do... A gente fez um processo bastante manual porque eu não pilhei a área e não atribuí a eles a responsabilidade que é deles. Então, eu acabei, de certa forma, sobrecarregando em partes os TELs lá por conta da quantidade de lançamentos manuais que eles tinham que fazer. Então, isso, pra mim, foi uma mega de uma lição aprendida. E eu falei pra mim na ocasião. Se eu tivesse a oportunidade de fazer, de novo, com certeza eu faria diferente. Então, é por isso que eu falo. A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Então, trouxemos aprendizados. Acho que foi muito bom pra nós duas esse reencontro. Veio no momento certo. Eu também não acredito em acasos. Você está numa linha de trabalho muito, muito linda. Acho que você já é referência pra equipe. Assim como o D*** também já é. E ele é mesmo, né? Então, assim, nos One to One que eu estou fazendo, é muito notório como que os TELs citam ele com muito carinho, né? Os TELs da manhã falam muito isso. Porque, realmente, eles enxergam nele essa referência. E eu tenho certeza que, à tarde, você também já é. Então, agora que você já conquistou o seu espaço, não anule o histórico que você tem. Muitas vezes, a gente fala assim. Ah, eu estou chegando agora. Nossa, eu fui nova, já fui reconhecida. Não, peraí. Você não foi reconhecida pelo teu primeiro mês aqui. Você foi reconhecida pela trajetória que você já vem carregando e pelo put que você deu aqui nesse período. Mas o que estava sendo reconhecido ali é todo o trabalho que você já vem desenvolvendo, né? Então, assim, eu vou sair de férias na metade de dezembro. Por isso, eu estou, meu, pilhando e desenvolvendo muito ela para deixar ela muito preparada. Eu vou pegar só 20 dias, mas é fechamento de ano. Então, provavelmente, ela vai ser muito demandada. E aí, muito provavelmente, ela vai precisar de você. Então, casou tudo certinho. E aí, nesse meio tempo, meu, vai ser o momento para você, de fato, fazer acontecer, sabe? Já começar a prestar atenção em algumas demandas que ela atualiza dentro do nosso controle ADM e falar, o que eu posso atualizar lá para você? É você começar a trazer para você algumas demandas mesmo. Traz para você e já fala para ela. Já divide comigo. Algumas tarefas que eu tenho visibilidade e eu consigo alimentar. Não precisa ficar em você. E aí, você só entra lá no controle e valida. Você faz isso muito bem. Então, eu acho que é o momento, sabe? De você começar a ser a dona do que aqui. Então, já precisa começar a trazer isso para você. E eu acho que o controle ADM é uma ferramenta... Meu, é o controlador de voo de vocês ali. Então, é a gente realmente modelar aquilo que, meu, já existe. Então, não vamos criar nada. Vamos pegar o que já existe. E aí, é você realmente trazê-la para o seu lado nesse sentido. Desconfie em mim. Tira algumas demandas de execução da sua mão. Meu dia a dia também não é fácil. Vamos se ajudar. Mas eu quero muito ser a dona de alguma coisa aqui. E alguma coisa que tenha relevância para a gente. E você ser a pessoa que vai me ajudar validando e me dando o sinal. Aqui precisa ajustar isso. Aqui não está legal. Esse aqui tem que atualizar isso. E deixa... Sabe? Já vai assumindo meio que esse papel. Porque quando você se tornar sênior de alguma operação... É você que vai ficar no controle disso. É você que vai precisar estruturar tudo isso. Então, já aproveita que você tem aqui a tele sênior. Que você pode usar como uma pessoa que vai te dar essa direção. Sabe? Então, explora melhor isso. Eu acho que já é o momento. A gente vai entrar agora novembro. Um novo mês. Então, é você realmente estruturar aí. Meu, ufa, beleza. Passou o primeiro mês. Agora eu já sei qual é o ritmo aqui da operação. O que eu posso agora ser dona do quê? E traz pra você a responsa. Traz mesmo. Chama a responsabilidade pra você. Porque isso é o que o tele sênior vai precisar fazer. Né? Então, eu costumo dizer assim. Se você quer se tornar uma tele sênior... Atue como tele sênior sendo TL. Se você tem pretensão de se tornar OM... Eu quero que os TLs notem a diferença de atuação tua. Não mais como tele sênior. Eu quero que eles te vejam pronta pra assumir uma gerência. Então, comece a ter uma postura diferente. Cobre de maneira direcionada. Sempre sabendo como fazer. Mas seja muito estratégica no momento de acompanhar mesmo. Eles precisam notar essa diferença. Quem valida a nossa promoção não é RH. Não é processo. É claro que isso é a parte burocrática. Mas são os nossos liderados. Os nossos pares. Que no momento que eu for promovida. Tem que falar assim. Meu, demorou. Você tava pronta. Não tem nada mais delicioso do que a gente conquistar uma oportunidade profissional. Tendo as pessoas que estão ali no nosso dia a dia validando, sabe? Então, é isso que você tem que conquistar. É isso. Seus pares. Eu acho que eles já te veem como uma referência. Mas é você trazer pra você algumas responsabilidades. Deixa que eu toco com eles. Pode deixar que a gente só vai atualizar. Acompanha lá que você vai ver a atualização acontecendo. E você chamar na Meet. Galera, entra aqui rapidinho. Tem uma atualização aqui e tal. Almoço aqui, sabe? Então, essas reuniões que ela tá fazendo geral e tal. Meu, traz pra você. Você tem total competência pra tocar. Sim, sim. Não, é. E essa sua frase, né? Se você quer ser gerente, então faça as pessoas te ver como gerente ou sênior. É marcante pra mim. Porque é isso que teve algumas situações que eu falei. Não, eu preciso me portar e que eles vejam, né? Isso. O tipo de... Meu, maravilhoso. E um excelente profissional. Por quê? Quando vê uma pessoa de fora. E tem, vamos pôr ele como ponto focal. E aí, eu vim. E aí, começou toda essa muvuca. Aconteceu tudo isso. A primeira coisa, se não é tão profissional, é o quê? Nossa, vai pegar meu lugar. Não, tá na minha frente. Já tem o receio, né? Já tem o receio. O Jake não. Me ensinou. Me abraçou. Nossa, me elogiou. Ele realmente, eu acho assim, olhando, né? Hoje, nosso quadro de funcionários, ele também é uma pessoa que tá muito próxima pra assumir aí uma... Futuras promoções. Claro, eu tenho que dizer que ser desenvolvida mais. Ele também. Mas estamos ali no mesmo patamar. E eu só tenho também elogios pra ele. Quando eu chamo, quando não chamo. Fim de semana. Então, acho que isso que me trouxe mais energia também, sabe? E aí, eu parei. Mais uma coisa. Né? Daquela, é... O impostor. Aquela coisa que você sabe, mas você não faz. Não acredita em você. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. E aí, eu parei. Ela continuou. Eu falei, eu sou capaz, tá? Por um momento, ela falou, não, acabei de chegar. Mas não, eu vou assumir. Eu sei que eu sou capaz. Se eu não bater de frente, eu sempre vou ficar assim. Ah, será? Então, isso, realmente, eu mudei muito. Eu melhorei muito nessa parte. E você tem toda a razão. Ela já me deixou à frente da escala de terça-feira, né? Pra eu passar pra ela até amanhã. E aí, esse é o meu objetivo, né? É cada vez mais agregar. Pode ter certeza que nos próximos meses aí, vou estar mais organizada. Que eu já sei como funciona. A equipe já tá comigo. Já sei como tudo flui. Sem dúvida. E aí, só pegar mais responsabilidades pra ir ajudando ela também. Eu já chamei ela pra me explicar alguns relatórios, né? Que eu não tinha entendido. Não sabia fazer a leitura. E é isso. Então, acho que a gente tá numa sinergia muito bacana. Muito, muito mesmo. E não tem nem palavras. Muito bom. E não é aquele cansaço mental. É um cansaço físico que um banho, uma noite de sono, você já tá revigorada pro dia seguinte, né? Quando é o cansaço mental, você tomava um banho e tal. Mas parecia que no dia seguinte você tava ali com o dobro do peso ainda, né? Eu também me sinto privilegiada de ter feito parte, né? De ter tido essa oportunidade de conhecer um outro mundo dentro da própria... Isso é bem legal mesmo. E o que você falou, né? Assim, pra mim tem um valor absurdo. Que é você enfrentar os medos. Porque os medos, eles vêm a todo momento nos sondar, nos rondar. Eles ficam o tempo todo tentando nos convencer. Porque a zona de conforto que é a nossa mente, ela é preguiçosa. Então, o que ela quer fazer? Ela quer ficar ali de boa. Nossa mente não quer ter trabalho de mudar aquilo que já é habitual pra ela. Por isso que a mudança é tão difícil. Porque quando a gente procura mudar uma forma de fazer, a mente vai ter que trabalhar tudo de novo pra reaprender. Então, ela é preguiçosa. Ela sempre vai tentar te trazer praquilo que é mais cômodo. Só que o que é mais cômodo não nos faz passar de nível. Não faz. Então, é isso que tem que fazer. Quando você receber uma tarefa. E você falar assim, meu, mas isso eu não sei fazer. Já fala pra tua mente. E em vozes altas, preciso falar, putz, que oportunidade de aprender. Vou aprender coisas novas. Vou fazer sim. Por mais que você esteja com as borboletas no estômago ali, ó. Voando o tempo todo. E isso é importante pro nosso crescimento. Então, não perca essa essência, sabe? De enfrentar os medos. O medo, ele é um alerta importante pra você ponderar alguma ação que você vai ter que fazer. Alguma atividade que você vai assumir. Mas pondere. Ele não pode ser um medo ao ponto de te paralisar. Aí tem alguma coisa errada e precisa revisar. Mas a partir do momento que você só tem esse alerta, o medo vem. Você pondera e fala, não, vale a pena eu meter a cara porque vai agregar pra mim. Meu, mete a cara e vai sem medo mesmo. Sem medo de errar. Sem medo de julgamentos. Ah, mas o que a pessoa vai falar? O que o fulano vai achar? Você não tem controle sobre isso. Você não controla o que as pessoas acham ou deixam de achar. Então, na dúvida, as três perguntinhas. Tenho responsável? Sim. Todos vão ganhar? Qualquer um pode saber? Não é nenhum esqueminha, nenhum jeitinho brasileiro? Sim. Então, meu, mete a cara e vai sem medo. E se errar, nunca perdeu. Você aprendeu ou você ganhou. Vai pra próxima, entendeu? Então, é isso. Segue nessa linha que você tem um futuro brilhante. Eu sinto que tá muito próximo, assim, o teu próximo nível. Se você continuar nessa pegada, as oportunidades vindo. Vai olhando as oportunidades que surgirem. Você vai sentir. O teu coração vai te falar quando é o momento de você dar o próximo passo. Então, quando é pra ser, a gente não tem medo. Dúvidas você sempre vai ter. Porque a gente nunca acha que tá preparada. Mas você vai sentir coragem de dar esse próximo passo. E aí é o momento de você realmente avançar. Então, tenha certeza que tanto eu quanto a... Nós vamos te dizer que você tá pronta pra voar. Ah, você vai estar 100% preparada? Não, porque você vai se deparar com situações novas. E que só na nova atividade, na nova função, é que você vai experienciar isso. Então, meu, mas você estará pronta. E a gente vai te falar isso. Mas se você sentir antes, não tenha medo. Não tenha medo. Você está sendo preparada ao longo dessa jornada pra voar mais alto mesmo. Então, não precisa esperar mais um ano, dois anos. Putz, é uma operação deliciosa. Que pode viciar. E aí você fala, mas e se eu pegar uma operação que eu não gostar? Faz parte da vida. E você vai ter que enfrentar isso, entendeu? Eu acho que eu gostava dos meus pensamentos. Que eu falei, né? Eu coloquei um projeto na minha vida. Hoje eu consigo entender melhor. Super concordo com tudo que você falou. Vou colocar em prática, sim. Pode ter certeza. Que é muito difícil a gente achar líderes com esse pensamento além. E eu quero, sim, seguir nessa linha de liderança. Eu preciso entregar, mas eu trabalho com pessoas. Porque o retorno vai vir. É isso. Um feedback da operação, da minha equipe. Que acharam maravilhoso, espetacular você falar com eles. Então, eu penso, sim, futuramente, tá? Eu segui nessa linha. E é isso. As coisas vão acontecer, quanto menos esperar. Com a estruturação da metodologia, a gente conseguindo colocar os passos, vocês percebendo que tem uma rotina organizada, eles vão perceber que, assim, meu, apesar de ter tirado... É a mesma sensação que vai ter quando a gente reestruturou a... No começo ninguém queria tirar dúvida de tudo, não sei o que. Não, peraí, gente. A gente tinha uma pedra preciosa ali que tirava dúvidas. E, putz, meu, não dá. Olha só o tanto de coisa que essa menina conseguiu se desenvolver depois. Tanto que hoje ela é trainee, né? Foi promovida e tudo mais. Então, eles precisam assumir algum... Eles precisam ser donos de alguma coisa. Hoje eles são coadjuvantes. Porque quem responde são vocês. Mesmo que eles façam tortos, quem vai responder são vocês. Então, a partir do momento que eu falo, ó... As demandas de responsabilidade dos SMEs são essas. Eu vou cobrar eles. Vocês eu vou cobrar pela gestão. Então, é dar César o que é de César. Nesses momentos, quando a gente tem essa revolução acontecendo... Quando a gente tem esse processo de transformação acontecendo... É que a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Aí é que a gente vê quem são elas realmente. Aí a gente vê quem são as pessoas que só reclamam, mas não querem mudar. E que são aquelas que reclamam porque acham que precisa mudar. E quando vem a mudança, vamos junto porque chegou o momento. Então, é agora que a gente vai separar. E eu não tenho problema nenhum. Nenhum. Eu me apego muito a quem realmente está jogando junto. Eu defendo, assim, com as dentes. Mas na hora que eu vejo que a pessoa não está nem aí, não está vindo junto... Meu, vai chegar uma hora que a gente vai tomar uma distância tão grande... Que eu não vou mais ter tempo de falar... Fio, vem. Vou falar... Desculpa, agora você vai de vez mesmo. Porque não tem mais como acompanhar. Então, pra mim é zero de problema tomar decisões nesse sentido. Eu sou muito intensa para as duas situações. Tanto para o lado emocional, quando realmente eu preciso ser o emocional, quanto para o racional. E aí, meu, uma vez que eu tomo a decisão, é muito difícil eu voltar atrás. Eu faço de tudo. Aposto. Sinalizo. Direciono. E vou lá, puxo a orelha. Mas na hora que eu tomo a decisão, acabou. Não tem mais volta. Então, eu estou, por enquanto... A gente está em lua de mel ainda. Então, eu estou dando algumas... Estou fazendo a rodada de one-on-one, já dando os recados um pouco mais direcionados. Porque novembro vem aí. Novembro, dia 2 de novembro, tipo assim, vai morrer. Inclusive, eu quero agitar todo mundo a vir de preto no dia 2 de novembro. Entendeu? Em homenagem ao... A gente recetou. Entendeu? É tipo isso. E, meu, te prepara para qualquer situação, né? Você aprende a ter jogo de cintura para qualquer situação. E, assim, ó, muda o discurso de que você está supervisora. Você está líder, líder. Uma vez líder, fia. É sempre líder. É supervisora, é tele-sênior, é gerente, por aí vai. Então, você está líder de equipe. Entendeu? Então, ah, comecei na supervisão. Estou líder de equipe. E é isso. Uma vez líder de equipe, já era. Muito bom, muito bom esse momento. Eu vou fazer sempre, assim, pelo menos uma vez por mês a gente vai ter nossas rodadas de one-on-one. E aí, depois eu entro com os SMEs, também, para já dar a eles alguns recados. De que algumas mudanças virão. Para eles se prepararem. E aí, a gente vai ver quem realmente está jogando o jogo junto com a gente. Então, obrigada. Conta comigo. E o que eu agradeço. Pode ter certeza. Só para a gente finalizar. Que foi o momento, né? Nossa, esse um mês eu fui reconhecida tal. Minha peteca não caiu. Ao contrário. Me deu mais ânimo. Mais vontade de continuar. Nessa mesma pegada e mais agregando. Que não é a minha intenção regredir. E sim, continuar mais ainda. E sim, continuar mais ainda. Que igual você falou, a gente tem para... Ah, não, não. Para mim ainda não está bom. Tem muito mais ainda. É isso aí. Eu amei, de verdade. É muito bom conversar com você. Estou sempre aqui. E espero que a gente consiga mensalmente participar. Vamos conseguir sim. E o fechamento da minha rodada sempre vai ser assim. Eu vou fazer essa recorrência mensal. Na última semana eu começo com a rodada com vocês. Camila, vocês, SMEs e fecho com as equipes. Então, eu sempre vou ter uma rodada com as equipes. Todo mês. Eu me comprometi no mês que eu me apresentei para eles. E vou cumprir isso todos os meses. Então, pode falar para eles. Mês que vem vou levar para eles todos os esclarecimentos dessa mudança de dimensionamento. A evolução que a gente teve no ABS. Já relacionei ali todos os tópicos que eu quero realmente deixá-los muito, muito alinhados. E me aproximar cada vez mais deles para ter esse canal aberto. E porque se amanhã ou depois eles quiserem fazer alguma reclamação. Eles vão lembrar da NICE. Então, antes deles explodirem num reclame aqui. Eles vão acionar a gente dentro de casa. Então, ter essa proximidade com eles é muito importante. Inclusive para mapear isso também, né? Sim. Mas eles são muito carentes, né? Por falta de gestão mesmo. Falta de gestão, de carinho, de atenção, de proximidade. De mostrar para eles o potencial que eles têm. E que eles não percebem na maioria das vezes. Então, a gente tem esse papel. A gente não consegue motivar ninguém. A motivação é intrínseca. E a gente tem os nossos motivos para uma ação. Então, isso é uma motivação. Mas como líderes, nós temos o papel de estimular. De te ajudar a despertar para agir. Então, esse é o nosso papel. E isso falta muito, muito. Então, meu, quando eu olho também as oportunidades que a gente tem aqui. Meu Deus, a gente nem começou a fazer um trabalho bacana. Imagina a pesquisa de clima do ano que vem. A gente vai voar, de verdade. Eu já vejo essa operação como uma referência. Eu repassei aquele elogio do final de semana. Mas, quando eu entrei o plantão. Três horas. O nosso nível de serviço aqui estava 5%. Tinha 200 na fila. E aí, de repente. Eu na sala ali. E foi indo. A gente entregou com 85% o plantão. A fila, zero. E aí, eu mostrei o parabéns. Falei, gente, a nossa gerente está mandando. Ai, que fofa. Ai, que lindo. Até menino, gente. E eu olhava assim. Então, eles querem isso. Eles precisam disso. E eu acho que também é um líder para você fazer presente. É ter meritocracia. É atuar por meritocracia. Se o cara merece, reconhece. Muitas vezes, a gente vai falar o que ele precisa ouvir. E o que ele precisa não é música para os ouvidos. É algo que o cara não vai gostar de ouvir. Mas é o que vai desenvolvê-lo. É o que vai desenvolvê-lo. Então, o líder, muitas vezes, ele se sente refém. Fala o que o advisor quer ouvir. Mas não é o que vai trazer o respeito que ele merece como líder. Entendeu? Então, está no super caminho. Vamos juntas com tudo. Vamos fazer esse negócio, de fato, bombar. Hoje não, mas amanhã eu lanço. E aí, eu te aviso. Você entra e dá o aceite. Mas comenta. Faz um comentário desse nosso momento. Do seu compromisso. Deixa registradinho lá. Porque é um documento para a gente. E aí, amanhã ou depois, eu falo. Olha o seu compromisso, meu. Você cumpriu. Coisa linda. Eu tenho certeza. É isso aí. Eu tenho certeza disso. Então, tá bom. Obrigada pelo momento. Um ótimo turno. Você já encerrou. Bom descanso para você, tá? Obrigada. Para você também. Até amanhã. Bom descanso. O que você quiser. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Como engajar a sua equipe a ponto dela entregar resultados mês após mês. E, consequentemente, trilhar o caminho que vai te levar à meta, né? Porque esse é o grande objetivo do líder de equipe. E não é simplesmente entregar a meta, mas que ela seja sustentável. Essa metodologia, que se chama 7 em 30, são 7 passos que se você seguir, você vai engajar a sua equipe em 30 dias. Isso eu te garanto, porque eu consegui. Mas grande parte das vezes que eu falo sobre esse assunto, com quem não conhece a minha metodologia, normalmente as pessoas pensam assim. Nice, isso me parece bom demais para ser verdade. O que é isso, afinal? É uma fórmula mágica? Então, além de eu ter praticado, eu ainda ajudei supervisores, coordenadores, que colocaram em prática com as suas equipes. Trabalhar com a Nice, eu tive muitas experiências de feedbacks positivos, de orientações, de treinamentos voltados para isso. Mas como alguém em quem eu poderia pedir uma orientação profissional, como um coaching mesmo, eu encontrei direcionamentos e pontos de vista que eu não tinha sobre a minha própria pessoa. Ter mais determinação e olhar as coisas por outro ângulo. Eu consegui evoluir, desenvolver os meus pontos e ela citou aquilo que eu precisava. E realmente, depois de mais ou menos seis meses que a gente teve essa conversa, eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo. E foi uma experiência incrível que eu passei. Estar com a minha antiga gestora, a Helenice, uma baita de uma gestora, para não falar outra palavra, é uma grande profissional. Me ajudou muito, me desenvolveu muito no mercado de trabalho. Graças a ela, hoje, eu tenho meus objetivos dentro da empresa. Isso é muito importante. Quando a gente tem um gestor, a qual mostra onde conseguimos chegar. Quando eu participei do projeto, ele viu o quanto ele pode influenciar positivamente as pessoas. O quanto ele pode ajudar no desenvolvimento, o quanto ele pode ajudar no crescimento profissional. O profissional, ele também sempre tem que estar em desenvolvimento. Ele sempre tem que ter uma autocobrança. Isso é necessário, ele não pode parar no tempo. E o projeto, ele apresentava bastante isso. Que nós tínhamos que ter um autodesenvolvimento e sair da zona de conforto, que é muito necessário. Eu comecei em 2016 como operador de telemarketing e atualmente estou como analista de BI. Parte do meu desenvolvimento profissional se dá justamente ao projeto. E conheço pessoas que se tornaram supervisor, coordenador. E com certeza, essa metodologia agregou bastante também no meu dia a dia. E faz toda a diferença. Porque é cuidar de pessoas. O resultado são pessoas que fazem. Todo mundo já se deparou em algum momento da carreira que falava assim, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, o que eu fiz? E o método, ele tem diversos passos que vai te organizando. Como você olhar para o ofensor? Onde você deve olhar para poder atuar? Então, eu achei muito interessante. Ele já teve uma transformação na minha vida. Estou aplicando há uns 40 dias, mais ou menos. E já tive diferenças absurdas. Gestão de tempo, análise de processo, desvio comportamental. O método, ele permite também que você se antecipe a quaisquer desvios. Então, foi uma mudança muito bacana. E o método, ele tem os passos mesmo como se fosse uma fórmula de bolo seguindo. Eu posso dizer que podem seguir, que dá certo. E já houve uma transformação na minha carreira. Já fui reconhecida já por alavancar os resultados. Então, assim, foi uma transformação que eu já estou usando até o método na minha vida particular. Para vocês terem uma ideia, né? Então, hoje eu faço uma graduação. E eu uso o método, por exemplo, para fazer trabalhos de faculdade. Então, ele ajudou muito. E meus professores até elogiaram. Falaram assim, nossa, mas como você ficou analítica? Eu trabalho há cerca de nove anos no Call Center. Onde eu tive a oportunidade de me transformar como profissional. A metodologia foi o negócio que eu atuei junto com a NICE. É como uma filosofia. No papel da liderança, como foi o meu caso, ele precisa ser feito com excelência. Precisa ser doado de corpo e alma. Porque além da autocobrança e a busca pelo conhecimento, é aplicação nisso no dia a dia como realmente uma filosofia. Eu tive a oportunidade de virar um cenário totalmente difícil dentro da minha equipe. Fazer com que as pessoas busquem a excelência nos resultados, o atingimento das metas. Um propósito. Eu consegui ter um propósito do 12 de 12. Bater meta os 12 meses do ano. E em conjunto, totalmente fora de qualquer perspectiva até mesmo da companhia. De atingimento tão sustentável de meta. Isso daí foi tão transformador dentro da minha carreira como supervisor. Que eu participei de um projeto de seleção interna na empresa. Fui aprovado, consegui. Hoje eu sou um coordenador. Atingimos todas as metas que esticulavam pra gente. Realmente ela é diferente. Eu não tenho como falar da análise sem se emocionar e falar o quanto é importante na minha vida. Uma informalidade muito gostosa, um conceito de trabalho inovador, uma vontade que diferencia, uma fé no negócio que faz com certeza diferença. Então estou aqui pra elogiar, pra homenagear e pra dizer que eu sou um fruto desse trabalho. E que eu sou muito grata, inclusive. Fiz um vídeo recente falando da metodologia. A gente estava todo como coordenador de operações. E eu vim aqui pra dizer pra vocês que eu alcancei novos patamares. Eu tive uma promoção da coordenação para a gerência. Justamente porque eu tenho trabalhado a questão da metodologia. E queria dizer pra vocês, né, do quanto ela é importante, o quanto ela traz resultados. Eu sou a prova viva, né, do que aconteceu. Aplica nesses conceitos, no nosso dia a dia, nas nossas operações. Tanto que no vídeo anterior eu falava pra vocês que eu faria questão de aplicar dentro das minhas operações. Sou um coordenador de operações. Faço a gestão de uma operação hoje, por exemplo, muito bacana. E tenho certeza que muito do que eu faço no meu dia a dia e o êxito que eu tenho no meu trabalho em virtude, né, de pôr em prática, né, esses conhecimentos adquiridos ao longo da minha carreira profissional. Tendo como você a minha mentora, né, a pessoa que me colocou e me ensinou e me direcionou muitas vezes pra um caminho do sucesso. É um trabalho muito, muito interessante. E eu tenho certeza que é sucesso, né, porque ele tá muito antenado, muito ligado, muito preocupado em ter um profissional muito bem capacitado. E a consequência disso é o retorno financeiro que vem pro próprio negócio. Então, parabéns, Nice, por essa preocupação, por essa iniciativa. E tenho certeza absoluta e por tudo que você já me ensinou, né, e que eu pude colocar em prática na minha vida profissional. Então, eu particularmente aqui sou muito grato e tenho plena convicção, né, de que muita coisa do que acontecer na minha carreira profissional se deve ao seu profissional, ao teu conhecimento, à tua bagagem e à tua preocupação com a tua equipe, né, da qual eu já fiz parte diretamente. Quero colocar em prática nas minhas operações também esse projeto maravilhoso. Enquanto isso surte efeito, pra você ver, desenvolvemos pessoas dentro das nossas equipes, essas pessoas também foram promovidas, né, galgaram cargos de liderança e a empresa, né, olhando também pro meu trabalho, pra equipe, decidiu então me promover do cargo de coordenador para gerente de operações. Então, eu quero colocar pra vocês de forma concreta, né, essa minha promoção que é fruto de um trabalho que tem um conceito muito sólido e que, acima de tudo, de resultados. O objetivo, ele foi alcançado, né, de forma sólida, concreta, estruturada. Isso foi um trabalho em conjunto, onde todo mundo, né, da nossa equipe lá, por exemplo, de alguma forma foi promovido. Então, todos estão felizes, assim como eu estou, porque realmente traz um benefício muito grande pra minha vida, pra vida da equipe, pro negócio, como eu coloquei no vídeo anterior. Nice, parabéns mais uma vez. Tá bom sucesso. E até a próxima, já falando de um novo cargo, se Deus quiser. Eu recebi a mentoria da Nice um pouquinho antes, um dia antes de fazer a apresentação. Minha apresentação de resultados foi um sucesso. Falei os pontos, ela me preparou, ela soube me mostrar, inclusive. Os sete passos pra entregar a meta em 30 dias eu consegui. Estou praticando porque é um método de repetição. Hoje, eu tenho total noção do quanto isso é importante. Eu sei quanto isso está representando na minha autoestima como líder, porque ter a autoestima é fundamental pra liderança. Foi projetado entregar cerca de 80% do resultado. Isso daí é uma pressão muito grande em cima dos coordenadores, em cima dos gerentes, dos supervisores e, por consequência, dos operadores, para serem mais produtivos. Só que o problema é que todo mundo sabe o que precisa ser feito, que é bater a meta, mas as pessoas não sabem o como isso precisa ser feito, que é os passos do sete em 30 vão justamente auxiliar. Eu cheguei no final, equalizando as minhas metas numa média de 110% no atingimento. E eu consegui, junto com o meu time, aplicando o método em três semanas, bater a minha meta, reverter o cenário. Então, é um método que possibilita você bater a meta em um mês, mesmo saindo de um cenário de meses de não entrega. A metodologia, ela tem um intuito, ao meu ponto de vista, de colocar e implementar maneiras diferentes e posições diferentes que um profissional de atendimento pode ter. A relevância que um profissional de atendimento tem e, além do mais, o conhecimento que ele pode ter, o espaço que ele pode ganhar no mercado de trabalho, seja receptivo, seja atendimento ativo. Então, o intuito da metodologia é formar profissionais de atendimento cada vez mais qualificados e melhores. Trazer todo o embasamento, mais conhecimento para que possa ser melhorado as técnicas dentro de um atendimento. Para mim, dividir melhor as minhas tarefas dentro do atendimento, me articular melhor, poder trazer isso para mim de uma maneira diferente, até mesmo com relação às minhas metas. E a metodologia, além de me trazer resultados, ela me trouxe também muito conhecimento. É um contato mais humanizado na maneira de abordagem, na responsabilidade que nós temos em lidar com clientes todos os dias, os apuros, tratar os medos. O projeto tem o intuito de incentivar cada vez mais e poder trazer esse entendimento para as pessoas, o valor que esse projeto tem. Então, é muito importante a gente levar isso para as pessoas, elas entenderem a missão de um profissional de atendimento. Faz parte de mim. E eu espero que nós possamos, de uma forma geral, poder alarmar por todos os cantos e trazer o melhor que há dentro desse projeto para muitas empresas e atingir patamares inalcançáveis. São quatro pilares que sustentam todos os sete em trinta. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.